E aí, agora é só conhecer o carro. É isso aqui? É isso, tem que conhecer antes de ir. Molecada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Fala mesmo. Esse aqui é o carro que o Israel queria trocar comigo. E aí? Mano, o que você acha? É bonito. É pessoalmente. É bonito. É bonito, ué. Agora eu quero mostrar para o rapazado o que tem. Para ver o que os caras vão falar, mano. Ele vale, chega a um milhão de investimento mesmo? Carro mais investimento? Cara, assim, o carro mais tudo que tem. Deve ter uns 400 mil para fazer uma receita que nem é essa, mais ou menos. E o carro custa quanto? Cara, acho que uns 480. 480, mas 480 é um 880 o valor do carro. Bom, deixa eu mostrar para vocês, rapazados. Sejam bem-vindos a mais um vídeo antes de mais nada, né? Fala mesmo. E é o seguinte. Para quem não se lembra, o Israel é o dono da Perfortec, que é a preparadora que prepara os nossos carros. Eu fui mostrar o meu Supra para ele e o bicho endoidou no Supra. Falou que queria desenvolver o Suprão. E... Então a gente vai, né? Vai desenvolver. Não, eu queria não. Sendo o meu, sendo o seu. E ele fez a oferta, mano. Ele falou, mano, eu quero trocar. Eu troco chave na chave, não sei. No TTRS. Vou mostrar o TT dele para vocês. Eu quero saber o que vocês fariam. Esse cara aqui, a expectativa dele passar aqui hoje é quanto? A gente espera aí uns 300. 300? É, mais de 300 por hora. Mano, é rápido. É rápido, rapaziada. Pode abrir aqui? Por dentro ele é todo original. Olha, aqui a gente... É, os bancos são trocados, né? Tem os bancos originais também. Aham. Mais diferente é isso, assim, de parte... Você vê que esse aqui é carro de tuner mesmo. Caralho, já quase que eu arrebentei aqui. Carro de tuner que já vem com... Já fica pronto para logar, né? É, cada passada é um log, né? É, molecada. O carro, mano, o TTRS. Vai, a primeira vez que eu entro em um TTRS, assim, pensando em... Poderia ser meu esse carro. Jack, o que você me fala? Mano, eu posso ser sincero? Eu curto pra caralho esse carro, mano. O RS3, o do TTRS, eu tenho o RS3. Só que é assim... Como o meu amigo, vai. Como o meu amigo. Cara, tem um aqui, tem um ali. Tem mais dois, três na pista, mano. É. Quanto a isso... O que você me faz? Aí você está querendo trocar minha exclusividade... Por potência. Minha exclusividade na sua potência. É, potência. É exclusividade. Minha exclusividade. São poucos carros que têm essa potência. Pode ligar? Pode. Não deixe de ser um carro exclusivo. Calma aí, calma aí, calma aí. É aqui mesmo? É. Eu quero ligar só o painel primeiro. A chave não está dentro. Não está dentro? Calma aí, vou ter que pegar a chave lá. Mercado, o carro por dentro... É, ele é diferente do Supra. Não vou falar nem que é mais bonito, nem que é mais feio, entendeu? Ele é diferente do Supra. Pode ir? Chavinha também bem bonita. Pode dar partida, se quiser. Carboninha aqui. O Supra também tem carbono aqui. Agora o volante dele, humilha o volante do Supra, hein? Não tem nem o que falar desse volante, rapaziada. A pega do volante, mano, é muito... Vocês não têm noção. É só vocês pegando mesmo que vocês vão entender. Base achatadinha. Para mim, esse volante aqui é o volante perfeito, mano. Não tem que mudar nada nesse volante. Ah, não. No máximo, colocar os dedzinhos aqui, tá ligado? Nossa, dá para sentir no pé o ronco do bagulho, Israel. Não, você tem que andar nele, mano. Dá para sentir no pé, meu amigo. Nossa, eu estou louco para ver isso que está passando. É tudo... Pode abrir lá? Pode abrir. É a parte de escape, tipo, o carro tem coletor, turbina, tudo é diferente. E tem algumas funções especiais, tipo, ali onde está a potência, ele está mostrando o IAT do carro em tempo real, sabe? Ah, entendi. A temperatura de admissão, né? Para quem não entende. A temperatura da admissão, isso. A admissão. Para quem não entende, então isso aqui não está mostrando potência, rapaziada. Está mostrando a temperatura da admissão do ar que está entrando, que é o IAT. E do lado, o sensor MAP, né? A pressão que está vindo no coletor. Entendi. Ah, então você já mudou as funções ali. Mano, isso aqui, na verdade, galera, é um carro de preparador, entendeu? É um carro que, mano, vai passar de 300 aqui. Vai ser um dos mais rápidos, então. É, é para ficar aí entre os três primeiros, pelo menos. É, os três primeiros. Para ficar rápido aqui, né? Entendi. A gente espera aí que a gente vai ficar... Tá, vou desligar aqui, mano, porque daqui a pouco eles vão passar. E... Vai esquentar o motor. Freio de carbono? Freio de carbono, carbono. A sua ideia é mandar o carro do jeito que está. E pegar o supro do jeito que está. Do jeito que está, cada um do jeito que está. Entendeu. O freio é para cheirar de carbono, o disco de carbono. Intakezão brabo. O dia que eu fui lá, eles estavam fazendo esse bagulho do intake aqui, ó. Fitinha por fitinha. É, a gente fez com muito cabelho, assim. Tipo, mangueira de WMI, linha de combustível, né? Tudo é muito... Não, foi bem montadinho. Muito fio, bastante na... Dá um ligo, rapaziada. Muito massa, mano. Proteções térmicas. Aham, ali na turbina. Ali em cima da turbina ali? Isso. É para evitar de vir calor aqui. De calor na admissão, né? Conectores também, né? Não, mano. Que ressegue e quebra. Ó. Míssel. Então, o Adãozão aí com o Joker. Era uma pegada boa aí na montagem. Fizia bem caprichadinho. Não, o carro é lindo, mano. O carro é lindo. Eu fiquei de mostrar para vocês... Olha esse coletor de admissão, galera. Dá uma olhada. Tudo bilhete. Olha isso. Eu fiquei de mostrar para vocês, mano. Porque a gente começou essa história lá em Floripa. O dia que eu fui lá mostrar o carro para o Israel. E não é mentira, né? Ele falou, mano, eu quero trocar o carro com você. Eu quero desenvolver. Ele me colou quando ele andou, tá ligado? Então, eu falei para ele que eu não tinha interesse. Eu já desconfiava que era o TT. Inclusive, falei no vídeo. Eu já desconfiava que era o TT que ele queria mandar. Porém, ficou que não, mano. Ficou que, tipo assim, eu falei que eu não ia trocar com ele. Mas eu fiquei de gravar esse vídeo aqui para vocês. E agora eu quero saber a opinião de vocês vendo. E daqui a pouquinho eles vão dar uma puxada. Eu quero mostrar o carro para vocês. E eu quero que vocês me falem o que vocês fariam, mano. Vocês trocariam ou não. Trezentos e poucos por hora, meus amigos. É muita velocidade aqui. É muita velocidade, mano. Mil HP de rua. Mil HP de rua. Média, anda normal, partida. Só assim, é um pouquinho mais... Se você andar de boa, quanto ele faria? Ah, uns 110. Aí ele deve fazer uns 10 por litro na estrada. 10 por litro? 10 por litro. Andando de boinha. Andando de boinha. Bom demais, mano. É um carro dele, então. É um dele de mil cavalos. Dá para entrar para trabalhar. É um dele de mil cavalos. Mano, para quem não sabe, rapaziada. Estiver precisando de mapa ou qualquer coisa. O Israel é o dono da Perfortec. Ele que faz os mapas do nosso carro agora. Tem representante no Brasil inteiro, né? Praticamente no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Então quem estiver precisando de mapa, é só encostar em algum representante da Perfortec. Mano, eu vou falar bem a verdade para você. Eu preciso ver esse carro para ver se amolece meu coração. Mas assim, de cara você já sabe que... Você tem que dar uma... Fazer uns 100 anos com esse carro. Mas onde não vai dar para fazer? Cara, você tem que achar um lugar seguro aí, né? Aham. Um lugar fechado ou aqui dentro da pista, às vezes, né? Aham. Para dar um rolezinho. Para você entender o que é um carro. Se não dá, não entende. Não entende. Não, completamente. Acho que espere você que andou de moto. Você vai ter mais ou menos... É parecido com a moto? Só que é um carro. Meu Deus do céu, rapaziada. Mano, eu nem imagino como é que é um rolê de um carro de mil cavalos, 4x4. Deve ser bem insano. Se o Tapioca, que já tem seus 400 e pouquinho, quase 500, é insano. Imagina o dobro, rapaziada. Não, é um carro que, mano, é um carro que me brilha os olhos. Mas eu ainda quero desenvolver o Supra, obviamente, que é o Israel que vai desenvolver. De verdade mesmo, ó. Você vai dar uma passada lá. A minha... Eu quero mostrar o carro seu, mas a minha... A minha decisão, por enquanto, é não. A gente tá apaixonadinho ainda. Tô apaixonado. Fica tranquilo. Deixa eu passar essa paixão. É, depois pode ser que nós converses, entendeu? Pode ser que nós converses. Mas... Até pro meu canal aqui, mano, ia ficar foda porque, tipo... É muito pronto, entendeu? Então eu não ia conseguir fazer conteúdo. E eu gosto muito de desenvolver o carro, de fazer as paradas acontecerem. E, mano, a mão no B58, você vai pôr, você já sabe, entendeu? Mas, assim, trocar na orelha, eu acho que ainda não tô preparado pra montar no TTRS e se largar do Supra, não. Não, não. Tem que desenvolver o projetinho dele. Mas... Não sei. Eu quero que você passe a sua paixãozinha. Eu que... É, mano. Não, de verdade mesmo, rapaz. Ele tá louco pra pegar meu carro. Tá louco, 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 louco. Mas é isso aí, molecada. Ó. Agora vamos esperar ele dar uma passada e vamos ver o que vai acontecer. E aí, molecada. A gente vai filmar agora a passada do TT pra vocês virem. Mano, o bagulho parece estar esquisitaço. Já deram uma passada aqui já. É, passou 223, mas tiraram o pé totalmente. Mas o negócio vem diferente de todos, galera. Agora vamos ver se ele vai vir com o pé fiado até o final. Mas vocês vão... Hã? Não, o bagulho é esquisito, molecada. O bagulho é esquisito. A gente vai ficar aqui, ó. A gente vai lá na arrancada. Vai ter uma câmera na arrancada, uma câmera no meio pra vocês verem. E aí, nego, você trocaria no Suprão? Ah, mano, eu acho que não. Por mais que tenha mil cavalos, Supra só tem um 5. É, é isso aí. Não, é... Dá pra deixar com mil cavalos também. É a exclusividade, né, molecada? É a exclusividade versus a performance. Cara, naquele rolê que a gente foi ontem, passa com o TT e passa com o Supra. Não, é... Já está respondendo. É isso aí. Esse é um diferencial grande que o Jack falou agora, rapaziada. Passa com o TT e passa com o Supra. O Supra chama bem mais atenção do que o TT, mano. Mas eu quero que vocês vejam o bagulho andando ao vivo. Porque eu também quero ver, porque eu não vi passando ao vivo, entendeu? Eu estava lá almoçando e eles deram a passada. E agora eu quero ver de perto mesmo como que é a performance desse TT aqui. Eu nunca vi um TT de mil cavalos largando. Eu nunca vi. Essa é a primeira vez que a gente vai ver, molecada. Vai alinhar de novo. De alguma coisa de vir de errado. 7,49, 196. Errou a marcha. Ó, bom, hein? Errou a marcha. Ele errou a marcha, mano. Errou a marcha. O carro foi no controle de tração o tempo inteiro. Mano, bem demais. Está louco. E aí, pai? Será que o coração vai bater, rapaziada? Essa eu quero ver, mano. Quero ver o quão brabo está isso aqui. Quero ver o quão brabo está isso aqui. Que coisa linda, mano. Não vai fazer burnout. Vai só alinhar e já vai partir. Mas aqui de trás vai ser lindo o launch, ó. Doida, rapaz. Doida. Doida. 248, pai. 248 e 402 metros, meu irmão. Tá porra. Você está maluco, viado. Molecado, o TTzão que podia ser nosso se a gente trocasse no Suprão. Verso a M2 do Netinho, que é brabo também, mano. É brabo. Vai ser um pega legal. Mas eu estou focado aqui, mano. Eu quero ver quanto vai virar o TT RS da Perfowartec. Esse é um pega-bal, hein? Será que passa de 300, mano? Só as motos estão passando de 300 aqui. É o pouco que os caras estão passando de 300, mano. Se passar é míssil. Pode andar no trem desse aí, apaixonar e querer trocar no Suprão, né, velho? Aí fudeu. Você está maluco, velho. Você está maluco. 303 por hora. 303. Ô, papai. Caralho. Ô, posso repensar, não? Vai. Parabéns, mano. Vai cantar muito pneu, vai vir melhor ainda. 303. Vocês torceu a parquinha lá. O que foi essa puxada, irmão? Torceu. Vai parquinho, né, negro? Mano do céu. Quer dar uma puxada dessa? Meu Deus, viado. Eu acho que todo mundo que estava comentando para não trocar, deve estar comentando. Agora troca, velho. Aquela lixada foi de traseira ou de dianteira? Cantou tudo, né? As quatro? Cantou tudo. Mano do céu. Que bagulho esquisito. Você é louco. Aqui fora é louco, né? Não. O barulho parece uma moto, mano. É forte, né? Você está louco, rapaziada. Eu falo para vocês, mano. Monstro, monstro. Quero ver meu Suprão assim, hein? Não, tem que ficar tudo no mesmo nível, né? Mano do céu. Parabéns, Rael. Parabéns, Perfoyer Tech. E é isso aí, molecada. Comenta aí o que vocês acharam do vídeo. Se vocês trocariam ou não trocariam o Suprão nesse TTRS. Caralho, velho. 313, porque sem palavra agora, filho. Tamo junto, molecada. Até o próximo vídeo. Falou para vocês, rapaziada. Fui.